Eu não sei, eu não sei Ela é direito e mãe É direito e mãe E quando o tempo não é ruim Porque aqui você não tem É presa do Gaia É a maré de rafa Que tem a maré do Gaia Que grande de que vem Hoje nós nos salvamos Se está de ver Hoje eu não vim na presa do Gaia A maré de rafa É hora é hora E aí Vamos embora E aí Vamos embora Camaraz E aí Mapa Mapa O Camarada O Camarada E é da rua O Camarada O Camarada O Camarada E é do Corocu O Camarada O Camarada E é do Anche O Camarada O Camarada Vai me tocar O Camarada 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 Vem jogar com meu irmão vem jogar mais Deus vem jogar mais Deus vem jogar mais Deus Vem jogar com Deus Vem jogar no eu, meu irmão 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 Vem jogar mais Deus Vem jogar mais Deus Vem jogar mais Deus Vem jogar mais tempo, mas não tem 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 Vem jogar mais eu, mais o Deus Vem jogar mais eu, mais o Deus Vem jogar mais eu, mais o Deus Vem jogar com o erro, 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 Vem jogar mais eu, meu irmão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A caloa virou marinho A caloa virou marinho A caloa virou marinho A caloa virou marinho